Eu tenho orgulho de ter fundado o GGB, que foi a primeira ONG a iniciar a prevenção da AIDS no Brasil, antes das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, antes mesmo do Ministério, em 1982. E, nesses 35 anos de prevenção, nós distribuímos mais de 3 milhões de preservativos, produzimos dezenas de folhetos, de cartilhas, de livros, de vídeos, de cartazes, sempre insistindo, camisinha sim, AIDS não. A camisinha é o salva-vida na luta contra a AIDS. Portanto, 2016, voltando ao Carnaval e fazendo da camisinha a grande estrela da prevenção, o sexo seguro continua sendo a lição, a única salvação. Camisinha sim, AIDS não.